E o ex-presidente JK foi monitorado pelos Estados Unidos durante a ditadura brasileira. É o que provam documentos oficiais norte-americanos divulgados pela internet. Juscelino era considerado por muitos como possível presidente eleito para suceder João Goulart. Documentos oficiais norte-americanos divulgados pela internet. Arquivos sobre a ditadura brasileira, produzidos nas décadas de 60 e 70, catalogados agora a partir de um projeto da Universidade Estadual de Maringá em parceria com a Universidade de Brown, nos Estados Unidos. Um acervo histórico que ajuda a entender as relações entre os dois países. Um projeto como esse, o que ele vai possibilitar? Que milhares de pessoas, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil ou de outros lugares do mundo, possam acessar esses documentos, possam confrontar eles com outros, inclusive com os documentos que tem no Itamaraty aqui. Uma das revelações da iniciativa é o intenso rastreamento norte-americano dos passos de Juscelino Kubitschek. Segundo o levantamento, o nome de JK consta em nada menos que 168 documentos, muitos deles tratando da vida pessoal do ex-presidente. Juscelino governou o Brasil entre 1956 e 1961 e, antes do golpe militar, era um potencial sucessor de João Goulart na presidência do país. Ele, evidentemente, não conspirou contra João Goulart, mas, depois do golpe consumado, ele foi procurado pelo general Castelo Branco, que precisava ser eleito indiretamente no Congresso Nacional, como primeiro general-presidente. E o JK deu o seu voto a Castelo Branco em troca de uma garantia de que as eleições de 65, eleições presidenciais para as quais ele era candidatíssimo, seriam mantidas. Em 1967, articulou a Frente Ampla, em oposição ao regime, se juntando a Jango e a Carlos Lacerda, antigo adversário político e ex-governador do estado da Guanabara. Cristina Lacerda, filha de Carlos Lacerda, ainda tem guardadas as cartas de Juscelino para o pai. Segundo ela, o sentimento de vigilância na época era constante. Meu telefone, aliás, o telefone na de casa nunca deixou de ser vigiado. Você ouvia os caras, ó Barbosa, eu tô pegando agora, tá na escuta? Tá não sei o quê. Todo mundo sabia que havia escuta e isso criava uma angústia muito grande. Os documentos podem ser acessados no site da Biblioteca da Universidade Brown. O endereço é em inglês, tá aí na tela, vou falar pra você. library.brown.edu barra opening the archives, tudo junto. Vou repetir devagar pra quem quiser anotar, library.brown.edu barra opening the archives.